Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal. Aqui é Alô Carvalho. E nesse vídeo especial, vamos entender juntos o profundo significado espiritual por trás da frase Aquietivos, e sabeis que eu sou Deus. Em um mundo tão cheio de ruído e agitação, é fácil perder de vista a presença divina, que reside dentro de nós e ao nosso redor. Mas lembre-se, é nos momentos de calma e quietude que podemos verdadeiramente nos conectar com a essência do divino. Aquietai-vos, e sabeis que eu sou Deus. Quando nos aquietamos, quando silenciamos as vozes da mente e nos permitimos simplesmente ser, abrimos espaço para a presença de Deus se manifestar em nossas vidas. É nos momentos de paz interior que podemos ouvir a voz suave do divino, orientando-nos em direção à verdade e à sabedoria. Aquietivos, e sabeis que eu sou Deus. Não é apenas uma instrução, mas também uma lembrança de que a presença de Deus está sempre conosco, esperando para ser reconhecida e celebrada. Quando nos aquietamos, quando nos permitimos entrar em sintonia com o momento presente, somos capazes de experimentar a presença divina em todas as coisas ao nosso redor. Então, como podemos praticar o ato de nos aquietar em nossas vidas diárias? Primeiro, precisamos reservar momentos de tranquilidade e contemplação em nossos dias, seja através da meditação, da oração ou simplesmente do estar presente. Em segundo lugar, precisamos cultivar uma atitude de receptividade e abertura à presença de Deus em todas as áreas de nossas vidas, reconhecendo sua mão amorosa em cada momento. E por fim, precisamos lembrar que a verdadeira paz e realização só podem ser encontradas quando nos rendemos ao fluxo da vida e confiamos na sabedoria divina que habita dentro de nós. Então, meu amigo, minha amiga, permita-se aquietar-se e reconhecer a presença amorosa de Deus em sua vida. Permitam-se serem guiados pela luz divina que brilha dentro de você e ao seu redor, pois quando nos aquietamos, podemos verdadeiramente saber que Ele é Deus. Que a paz e a presença divina o acompanhem em cada passo de sua jornada espiritual. Aquiete-se e saiba que eu sou Deus. Gratidão e até a próxima.